Próximo dia Coitado do Japa. Pegou um pouco de dinheiro. Coitado do Japa. Eu vou cuidar que ele dá tiro, viu? É, eu sei. Mas que isso não tem não. Não, mas ele não... Você já roubou ele já? Roubei. Não sei que ele deixava um saco de dinheiro no chão. É, jogo eu peguei. Ah, tá. Vamos ganhar. É, vamos ver se ele quer ganhar o carro seguinte. Vai, vamos gorar, vamos gorar, vamos gorar. Vamos lá, vamos ver. Vai, bora, vamos gorar, vamos gorar. Camiseta, 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 caralho. Aperta a saída pra direita. RP, RP, RP. Aperta o app. E agora roda o negócio pra esquerda. RP é foda, hein, mano. RP, RP. Roda o negócio pra esquerda. Descontou. Ah, eu peguei desconto. Camiseta, camiseta. É só uma vez por dia? Camiseta. Eu vou ganhar o carro. Fico da puta, eu vou ganhar o carro. Ah, não. Mano, eu já dá porrada a ele. RP. Nossa, vai tomar no cu vocês, hein, mano. Vocês são muito macumbeiros, velho. Ainda foi menos ponto. 2.500 de RP. Caralho. Cheque sem fundo. Cheque sem fundo. O meu é o Dentista Assustador. O que você é, mano? Equinócio. Acho que é isso. Equinócio, né? Equinócio. Equinócio. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. O... O Cheque sem fundo é qual? Esse aqui é o meu é o número 6. O que você é o número 3, mano? O que você é o último? Olha o Cheque sem fundo. Olha o Cheque sem fundo, filho. Olha o Cheque sem fundo. O número 3. É o 3? É o 3, cara. Vai, vai, porra. Vamos, caralho. Vamos, Cheque sem fundo. Puta. Agora é o número 6, mano. Eu não lembro qual era o número 3, meu. Caralho, velho. Qual era o número 2? Olha o meu é o último. Filha da puta. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu é o 5, né? Olha o 6. Olha o 6. Olha o 6. Olha o 6. Ah, tá perdendo. Ah, não acredito, mano. Olha o número 3, velho. Que porra desse cavalo. O meu é o 6. Olha o meu. 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 O que que o cavalo fez? Perdi. Vai, mas não vai, mano. Perdi. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. O que que o meu é o 6? Mano, você tá com muita sorte. Ah, velho. Na moral, vai se fuder. Vai. Tchau. Olha lá, o bem que isso assustava no primeiro lugar. Caralho. Caralho. O perdedor. O Smoke perdeu 9 mil. Dormi, mano. Chega. Tá onde, cara? Eu tô tentando saber onde você tá. Como que eu vou achar aqui? Aqui na esquerda. Ah, na esquerda. O Bruno matou, filho da puta. Na hora que eu ia olhar. Era pra ele ter um ponto de referência, seu burro. Foi mal. Não tá pegando essa porra. Agora pegou. Cadê o Bruno? Vocês tão brincando de caçar viado, hein? Cara, velho. É o quê? É o quê? Eita, porra. Da hora ficar brincando de sniper te jogando. Achei vagabundo lá. Vou comprar bala pra vocês. Achei vagabundo lá. Caçando viado, velho. Agora você vai vir a caçar as bruxas agora. Oxi. O louco. A bazuca. Pega a bazuca. Só os mísseis. É uma guerra da porra ali. Morre. Ah, o Bruno. Ele me achou, filho da puta. Onde que ele tá? Mano, tira de bazuca. Eu não sei de onde veio o tiro. Tira de bazuca dá muito na cara onde o cara tá. É, ele mostra o rastro do... O legal é que dá pra se esconder de vocês. Conseguem ficar um fugindo dos outros. Caralho, o Ícaro é apelão, hein? Ele é foco, mano. Ah, porra. Apelão. Eu sou o mais truque. Eu fico usando uma arma que chama mó atenção. Ah, a moitinha, né? Nossa. Foi bom, hein, Bruno? Caralho. Na moita? Aqui é frango tirador, né? Nossa, piquetinho. Mandei uma bazucada no Bruno, velho. Mandei pro espaço, galera. Caralho, se jogou. Só um pano de morrer pra você. Caralho. Ah, o Cusasco fora do radar. Você é covarde, velho. Quem? Quem? Quem faz essas coisas? O Bruno, fora do radar. Quem faz essas coisas? Como assim fora do radar? Ele ligou pro Leste pra sumir do radar. Aí não dá pra ver no mapa, mãe. Ah, que safadeza. Cusão, né? Para, mano. Ah, o Vinícius também fez isso? Coloca você também, porra. Ah, se puder, mano. Você é zoado. O Bruno colocou. Por que eu não vou pro porra? Coloquei nada, não. Não vem, não. Não, seu cu. Aí todo mundo me vê. Ela não dura muito, não, Ico. Acabou. Ai, foda. Calma, vagabundo. Vocês não vão voltar pro mapa, não? Pra onde? Aqui, tipo, vai aparecer pra mim? Vai aparecer. O Bruno já apareceu, já. Nossa. O Bruno já apareceu. Ele roubou meu frag, filho da puta. Eita porra. Me criou uma cambalhota ali. Mortal. E tal Eu acho que é desse cretino Nossa senhora Lapaquinho Ficando do lado Tá me trelando, vagabundo Por Deus, tá lá de cima Tendo o maior visão Ele fala dois quilos de sumir do radar, Bruno Mas ele tá me pelando aqui Eu não consigo ver a tela dele Ele consegue ver a minha Mas sumir do radar é mó sacanagem Eu tava visível pra todo mundo Eu perdi duas vidas por causa disso Nem sei onde o Bruno tava Ah, eu acho que o Bruno tá tão longe Que não tá nem renderizando pra mim Eu acho que você tava atrás de uma Árvore gigantona Você Você Pra lado Nossa, nem o Icaro tô vendo Ah Os dois vão ficar lá em cima Achei Eu não vou atirar que ele vai ver onde tá vindo Nossa, num ovo Eu tava tirando no Icaro, mano Nem tava focado em você Nossa, cara, que nem bosta Nossa, cara, que nem bosta Eu quero saber onde o Bruno tá O Bruno tá, mano O Bruno tá... O Icaro correu igual um louco O Icaro correu igual um louco O Bruno tá ainda Tô procurando pra fazer uma meia hora Nossa, no pé Onde que esse cara tá, velho Ele te matando Ele te matando de novo? Tá, tá me acertando Mas eu não sei onde ele tá Tá enfiando Eu vou desligar já, mano Dormir já também Cara, que eu não mostro nem a câmera do cara tá Nossa, o Bruno me matou, mano Eu achei que o Bruno tava muito longe de mim Quando o cara fica muito quieto no... Coisa, velho É porque alguma coisa tá acontecendo Sim Ai, já sei de tal Aquele filho da puta Puxa, eu tô ouvindo O que ele que tá atirando em mim? É o Icaro que tá atirando em mim Eu tô achando que eu vi, né Agonia Achei Não, não achei não Só uma filha da puta Fiz de cadela Nossa Nossa, já nasce escondido já Caralho, o Icaro ele vai na sorte, né Ah, valeu Eu nem sabia onde ele tava Eu nem sabia onde ele tava Eu tava preocupado Eu tava preocupado com o Viníto Eu deixo o Bruno virando ele de boa, mano Se foder Mas eu tô muito apelão, velho É que pariu É uma tacada no chão que o cara... Ó o Bruno dando tiro O Bruno é esperto também, mano O Bruno fica caladinho, mano, mas ele sabe onde você tá, velho Ferro Corre Caralho, bazuca Ai meu Deus Ai meu Deus Caralho, cês tão do outro lado da montanha Ferrutica de bazuca cê morre, mano Tem que ser seu inteiro Comprar munição aqui que acabou Bruno me matou parado esse corno Enquanto tava... É covarde, né Covarde mesmo, hein Cusão Que isso, Smoke Não tá muito longe, mano Não tá muito longe, mano Nem sei onde ele tá É, ele sumiu pra mim Mano, da onde cê arrombou tudo no tiro, velho Oxe, o Vini já tá com a metade da vida É, não sei como também Mas tomou que dano Não sei, mano Talvez tivesse sido o Ícaro com a bazuca dele Nossa, mano Nossa, mano O Bruno acertou mais um tiro, velho Caralho, mano Que arrombado, velho Não sei da onde cê tá vindo essa bala, velho Coloquei um brinco no Ícaro De pressão De pressão? Muita... Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita pressão Eu só senti uma bala Só que o Bruno tava acertando o tiro em mim, filho da puta Que isso, velho A bazuca do cara é... Condições, velho É bazuca É tiro de sniper Ué, da hora esse modo de jogar Os GTA poderiam ser assim, né mano Modo livre, assim, no bagulho Sim Tipo, no mapa Ah não, tô tentando mirar no Ícaro O Bruno ficando acertando assim Filho de uma cadela Amigas Da puta Caralho Mal dá pra enxergar o vinho Mosta, vinho. O Bruno tá num lugar tão alto, cara Ele tá mirando em mim agora esse arrombado Gente, ia ter uma bala já Matei ele, matei ele Aleluia, mano Ele tava numa montanha Mas alta pra um caralho Que ninguém ia achar ele É um high ground Faz muita diferença Não, o lugar que você tava ali Ninguém ia te achar Essa intenção Puta que pariu, mano O quanto de tiro que eu tomei Da onde você tá, mano Eu nem imaginava que a bala tava vindo daí Vindo, tá subindo também Claro, né Você deixa os dois lotarem lá embaixo Trocando e você fica Se divertindo Agora não tô vendo nenhum dos dois Nossa, vou morrer de queda Morri Chega, gente Nossa, olha a merda que eu fiz Morrendo de sono Boa noite a vocês Fala, Tretinho Fala, rapaziada Curtiu a live aí Tamo junto Beijo no cu do gordo Uou, é nóis Foi da hora Um, dois, 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 dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.